Olá, senhores. Vamos à questão número 7 da prova do ITA de 2019. Ela diz assim, uma bola é deixada cair conforme mostra a figura. Inicialmente, ela gira com velocidade angular ômega no sentido anti-horário para quem observa do leste, sendo nula a velocidade do seu centro de massa. Durante a queda, o eixo de rotação da bola permanece sempre paralelo à direção oeste-leste. Considerando o efeito do ar sobre o movimento de queda da bola, são feitas as seguintes afirmações. Número 1. A bola está sujeita apenas a forças verticais, portanto, cairá verticalmente. 2. A bola adquire quantidade de movimento para norte ou para oeste. 3. A bola adquire quantidade de movimento para o leste-l ou para o sul-s. E número 4. Quanto maior for a velocidade angular ômega da bola, mais ela se afasta do ponto C. O ponto C, senhores, é esse ponto aqui central, tá certo? Então, eu fiz um desenho aqui como se eu estivesse olhando a esfera de leste para oeste, tá certo? Ou seja, eu estou aqui no leste, estou olhando a esfera desse jeito. Então, eu vou vê-la girando no sentido anti-horário com velocidade angular ômega. Aqui é o ponto C, certo? Que é o ponto central da esfera. E aqui é a direção norte-sul. Beleza? Ou melhor, aqui à esquerda é sul, aqui à direita é norte. Então, a gente tem que entender uma coisa. A esfera, ela vai cair. E se ela vai cair, ela vai ter a ação de uma força de resistência do ar. Bom, Douglas, e aí? Então, aí a gente vai fazer o desenho da velocidade da resistência do ar. É lógico que se a vertical é essa linha aqui, né? Essa é a linha vertical, senhores. A resistência do ar, ela vai estar na direção oposta. Detalhe dos dois lados, desse lado aqui e desse lado aqui, né? Então, a velocidade da resistência do ar, vou apagar isso aqui. A velocidade da resistência do ar dos dois lados, ela vai estar para cima nos dois lados. Está aqui a velocidade da resistência do ar, certo? Ou seja, o ar resiste isso para cima, está certo? Agora, nós temos, logicamente, a velocidade da questão da rotação, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. Esse ponto aqui eu vou chamar de B. Está certo? Então, nós vamos ter duas velocidades quanto à rotação. Como a rotação está nesse sentido, então a velocidade de A aqui, ó, está para baixo. Eu vou chamar de V, está certo? Que é igual para as duas, porque V é igual a um ômega R, né? Já que o ômega é igual e o raio é de uma esfera, né? Uma bola, tá? Esférica. E aqui a velocidade, lógico, vai estar para baixo. Enquanto essa velocidade aqui, V, vai estar para onde, meus amigos? Para cima. Na direção da velocidade do ar. Repare que a velocidade no ponto A é a diferença das duas velocidades. Então, a velocidade no ponto A é o módulo da velocidade V menos a velocidade do ar. Certo? Enquanto no ponto A, senhores, a velocidade B será a velocidade V mais a velocidade do ar. Logo, eu cheguei a uma conclusão lógica, que a velocidade de B é maior que a velocidade de A, certo? Fazendo com que eu tenha uma quantidade de movimento, logicamente, maior na direção para cima. Agora, existe a teoria do efeito Magnus, que diz o seguinte, olha só, o efeito Magnus diz assim, que aonde você tem menor velocidade é onde você tem maior pressão, certo? Então, se eu digo que a velocidade de A é menor que a velocidade de B, significa que a pressão em A é maior que a pressão em B, causando naturalmente uma força na horizontal no sentido, meus amigos, essa força aqui que eu vou colocar aqui para vocês, né? É no sentido de A para B. Então, se você vai ter uma força horizontal no sentido de A para B, já que a pressão em A é maior que a pressão em B, meus amigos, a esfera, ela se desloca para a direita, ou seja, no sentido de norte, olhando assim, o quê? De frente, tá certo? Esse é o efeito Magnus, né? Aonde a velocidade é o quê? Menor. É onde a pressão, senhores, é maior, certo? Então, a ideia aqui da questão agora é a gente fazer a análise dos itens que estão aqui. Eu vou fazer a análise do primeiro item. A bola está sujeita apenas a forças verticais e, portanto, cairá verticalmente? Não. As forças da vertical seriam, logicamente, o peso de quem? Da esfera. Mas eu também tenho força horizontal, então a tendência é ela cair assim, ó. Ela fazer esse movimento aqui, ó. Estou fazendo aqui em amarelinho, tá certo? Então, a primeira aí, senhores, a primeira alternativa aí, né? Primeira afirmação, ela é falsa, certo? Número dois. A bola adquire quantidade de movimento para a norte ou para a oeste? Bom, para a norte a gente já sabe que ela vai adquirir, porque você vai ter uma força de norte, de sul para norte, certo? Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a número dois é verdadeira, certo? Vamos agora à alternativa três, né? Afirmação três. A bola adquire quantidade de movimento para a leste ou para a sul? Não, porque não há rotação no movimento oeste-leste, né? É só a rotação no plano norte-sul, certo? E nem para a sul, porque há uma força de sul para a norte, fazendo com que ela adquira velocidade para a norte e não para a sul, certo? Então, a número três é falsa, tá? E o último aqui, ele diz assim, quanto maior foi a velocidade angular ômega da bola, mais se afastará do ponto C. Então, amigos, verdade, porque, pensa comigo, se você vai ter uma velocidade maior angular, logicamente, você vai ter uma velocidade de A, né? Menor do que a velocidade B. Então, ela vai se tornar cada vez melhor, fazendo com que a pressão seja cada vez maior em A em relação a B. Isso vai fazer com que haja uma força de sul para a norte maior do que a que existe. e, logicamente, ela vai adquirir, ela vai se afastar mais do ponto C. Então, essa alternativa aí, senhores, é verdadeira. Logo, senhores, eu tenho verdadeira A2 e A4, certo? E o meu gabarito, amigos, é a letra B, ok? Então, amigos, um grande abraço e até a próxima questão, senhores.